Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então hoje eu recebi uma grande história, mas essa história é muito complicada com o indiano, então eu vou ler essa história com você, então vou tentar explicar você até o fundo, não vou dizer ninguém nome nesse vídeo, porque é privado, então pode ser que ela vai fazer consulta comigo também, porque ela pediu um conselho, mas agora eu vou explicar um pouco, mas no detalhe eu vou explicar para ela somente, mas agora eu vou explicar um pouco o que você também deve ser saber, mas se você quiser fazer consulta comigo pelo WhatsApp, pela ligação, então manda mensagem no Instagram, então vou ajudar você, então ela falou, Olá Sumit, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, espero que sim, gostaria de pedir um conselho, tá bom? Estou conversando com um indiano de Nova Delhi, e quase um mês eu tenho, idade também não vou dizer, tem o que é idade, ele falou uma idade, ela, então ele tem, também ela falou uma idade, ele disse que é solteiro, tive uma namorada há quatro anos atrás apenas, em janeiro, em janeiro já viajou para alguns pais, legal que ele já viajou, eu trabalho no escritório no Brasil, e tenho uma filha, 12 anos, estava solteira, já conversamos sobre várias coisas, e até fizemos amor pelo vídeo, então aqui é coisa que eu já falei, eu já falei, se você feito amor pelo vídeo, então com quem ou indiano você queria casar, ele não vai acreditar, por quê? Ele vai pensar que você é uma garota fácil, que você vai fazer a mesma coisa com outra pessoa também, ele leva você fácil, então isso é minha dica para você, se você quer um relacionamento sério, então especialmente com indiano, então não faz isso, porque eu vi alguns casos também, que onde que indiano está pedindo dinheiro, que então ou colocar seu vídeo, ou sua foto, ou redes sociais, mas eu ajudei brasileiras também, quando ele tentou fazer, eu resolvi esse problema, então, aqui que isso é minha dica, que não faz isso, ele me disse muitas coisas, primeiro que respeita o fato de eu ter um filho, e gostaria, gosta de mim, porque eu atendo ele, sempre me liga, manda mensagem, informa quando vai para a rua, ou quando está ocupado, ou vivendo com os amigos, então aqui ele está informando todas as coisas, o que ele está fazendo, onde ele está indo, com quem ele está, todas as coisas que um pessoal faz, isso que um pessoal faz na Índia, quando ele está namorando com uma pessoa, não é com todas as pessoas que ele faz, indianos, quando um indiano está tratando você assim, informando todas as coisas, então significa que ele quer namorar com você, que agora, não sei mal o que você queria citar, se você queria, se você fala, que eu não vou dizer você com quem eu estou, onde eu estou indo, é privado coisa, então ele não vai entrar como namorado na sua vida, se você fica bravo, ou se você fala direto na cara, ele não vai tentar, isso que você tem que atender, se ele falando as coisas, mas você não quer namorar, você quer só amizade, então fala, um momento por favor, eu não posso dizer as coisas, porque é privado coisa da minha vida, então, não somos amigos, nós falamos quando tem tempo, então as coisas, quando você fala isso, ele vai parar, que você não quer namorar, mas se você diga, se você dá a resposta, ah, eu estou com meus amigos, me desculpe, eu não posso falar agora, se você queria mostrar que é um carrinho, mas que pena, que não estou conseguindo falar com você, porque eu estou fora de casa, com amigos, entre todas as coisas, quando você começa a informar, ele também vai começar a fazer as coisas, então, ele tentar fazer um amor assim, cuidado, isso é minha dica para você, deixa um like, porque eu estou explicando você, um mentalidade de indiano, como que ele pensa, tá, pode ser no Brasil, é muito, não, não, muito não, o indiano brasileiro não faz isso, que sempre liga, fala, o que você está fazendo, você não pode sair com seu amigo, você não pode dar abraço, você não pode dar beijo, na bochecha, mas na Índia, porque isso não é normal, que dar um abraço, beijo, na bochecha, somente na Índia, mais que isso que faz dar abraço, somente para namorado, se você vai na Índia também, você não faz isso, quando você tem namorado, um lado indiano, outro lado amigo dele, então você começa a dar abraço para os dois, o seu namorado vai ficar ciúme, então vai, pode ser, vai começar uma briga também, que você não tem que fazer isso, tá, eu disse que, aqui, eu disse que pretendo ir para o Inglaterra, no ano que vem, ele pediu teletransferência para o trabalho dele, para ir ao Londres, e disse que vai também, que vamos nos conhecer pessoalmente, e que vamos falar junto lá, a gente fica sempre pedindo para fazer amor, olha, ele sempre, quando, pela história estou entendendo, quando ele entra, ele sempre fala que, ah, liga a câmera, queria fazer amor, queria mostrar algumas partes do corpo, tá, então, ele sempre quer, ah, isso não é amor, isso é que ele somente, quer, ah, pelo você, online, algumas coisas, que você mostra para ele, e depois ele fecha a câmera, vai sair, isso, cuidado, que aqui, que se ele sempre está fazendo isso, então, relacimento não é, isso não é relacimento, isso é somente que uma coisa, que você está mostrando, ele está mostrando, só isso, isso não é amor, então, quando eu não faço, eu posso, ele fica bravo, olha, aqui, que quando ela não mostra, então, ele fica bravo, pode ser, ele grita, ele não quer falar com você, então, isso, você não pode dizer que isso é amor, atendo, então, cuidado, isso, as coisas, então, como que eu não falo o nome de pessoa, mas só, minha atenção, é ajudar você, pela história, se você tem algumas histórias, assim, com o indiano, mas muito confusa, você, ainda pode fazer consulta comigo, então, e, aqui, eu expliquei você 10 minutos, mas, lá, eu vou falar com você, uma hora, que cada uma coisa, eu vou explicar você, então, queria saber mais coisa, também, porque essa história é muito pequena, eu queria saber mais sobre a família, como que é a família dele, quando, quando, como que eu vou, onde que a família mora, ele vai ir no, permanente ficar no Londres, então, não vai ficar no Londres, vai e volta na Índia, então, porque eu posso dar você, exatamente, um dica para você, um conselho, que, ele é um pessoal verdadeiro, ou mentiroso, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, se você quer fazer consulta, manda mensagem no Instagram, se você gosta desse vídeo, eu tentei ajudar você, no qualquer jeito, pela história, pela, pelo meu vídeo, mas, se você compartilha esse vídeo, com suas amigas, brasileiras, que têm amigos indianos, também, então, vai ajudar, você está ajudando, elas, também, então, compartilha no grupo, alguns grupos que você tem, então, alerta elas, também, tá bom? Muito obrigado, não vai ficar com Deus, então, seu amigo indiano, vai voltar de novo, tchau, tchau.